O que é que é isso? 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 É uma teta! That's so beautiful, that's so cute Olha só gente, depois da live vim aqui gravar o clipe do Lucas, Preslo e Karen Jones Que é o YouTube né? Mas, no diretta É como estratégia né? Mas agora você é muito sonso E aí, gente? Eu estou com a menina, não sei o que é o que é o que é? Sim Eu vou lá embaixo se eu não vou lá, eu vou com a menina Estou aqui para gravar com o Lucas Silveira, também um clipe de música deles. Estou aqui na iluminação maravilhosa do Chroma Key. Faça alguma coisa comigo. Se liga galera, vou te dar uma foto agora, aí vocês façam as montagens e coloca lá em qualquer coisa e me marca. Viu? Beleza. Ela está no fundo infinito, vai sair. Vai sair, vai sair. Quebrou. Quebrou. Sky! Sky! Bebeee! Eu vou prender por dentro. Bem por dentro, né? Isso. Como a gente vai fazer mais fechadão? Para não imprimir, né? É, exatamente. Beleza. Vou fazer o melhor aqui para ver se... Ação! Esse programa é um luxo e agora só faltam cinco dias que medo. Quem disse que o YouTube é vagabundo? Quem disse que o YouTube é vagabundo? E agora eu vou cantar... Meu Deus, desculpa, eu fiz merda. Beleza, vai. Apresentar um programão, apresentar o quê? Em que os YouTubers paroteiam canção, numa grande competição, num rock que é safadão! Que os YouTubers... Não, o meu plano B é... Não vai trocar... Ai, não toca no meu cabelo! Eu tô brincando, viu? Eu sei. Viu, Gabi? Rebeca. Eu sei. A gente passou o dia gravando aqui os incestes e... Como é que chama? Chamadas. Chamadas, só para parodiar. E agora é a última. Até um momento. Mas não me deu pra dizer. Aleu!